O que é isso? Ele vai pular em cima do meu pescoço Eu vou sangrar até morrer de mim, de mim Ele vai me matar de mim, de mim Quem que vai te matar, J-Hope? Fala pra mim, fala logo De mim foi muito bom te conhecer E eu acho que esse é o último adeus que eu tô te dando Então adeus, o seu tabacudo Onde que tu tá? Não grita comigo! J-Hope, fala onde que tu tá? Eu tô na farmácia O que tu tá fazendo na farmácia nessa hora? Eu não sei, eu acho que eu vim comprar remédio O quê? Adeus, mundo cruel J-Hope, sai daí, agora Eu não posso, ele tá me encarando Quem? Quem que tá te encarando? O gato preto, ele tá aqui faz tempo me encarando Eu não posso sair Esse é o gato abestado, sai daí Não consigo, eu não consigo É mais forte que eu Qual é? Agora tu vai me dizer que tem fobia de gato Eu tenho! J-Hope vira macho e sai daí agora Cala a boca Vai! Tá! Amigo, gatinho, gatinho, gatinho Eu sou amigo, amigo Isso, isso, devagar Isso, agora faz carinho nele Tô conseguindo Tô conseguindo Calma Eu... Cons... J-Hope, o que foi? O que foi? Eu vou matar esse gato Não, não mata o gato, não mata Eu vou matar Não mata Ele me mordeu, claro que eu vou matar ele J-Hope, deixa o gato e volta pra casa Meu Deus, ele tá me encarando de novo de mim Então encara também Eu acho que isso não foi uma boa ideia, já que ele tá rosnando pra mim Socorro! Calma, calma, vamos dar um jeito Respira, vê se não tem ninguém do teu lado Não, não, não tem ninguém, eu tô sozinho Tá, tá, olha pro gato Tô olhando, tô olhando Ok, o que que ele tá fazendo? Ele tá... Eca Lembendo Ahn... O quê? Ele tá se lembendo, tá? E não é uma visão muito agradável J-Hope, seu lerdo, aproveita pra sair correndo Mas ele vai me matar! Quem, o gato? Sim, o gato! Mas ele é só um gato, J-Hope, só um gato! Ah, pois fique sabendo que os gatos têm uma habilidade de... E esse vídeo foi um desafio de quem? O que vocês acham? Tá bom, eu vou logo desabafar O Old Fontaine Tangler Que eu esqueço, às vezes, o nome dela e confundo com o meu E aí depois eu me lembro Deixa eu ver Não, mas eu juro Foi difícil pra caramba desenhar Cadê um negócio do... Foi muito difícil pra desenhar Isso daqui Isso Tá? Esse item aqui É o... Mais difícil de se desenhar Se vocês falarem que ficou uma porcaria Fiquem quietos, porque... Sim Porque, no caso, o item foi o mais difícil de desenhar Eu não sei se vocês conseguiram ler Mas é que... Mas eu fiquei um pouquinho atrasada com o áudio É... Agora, eu vou aqui me despedindo de vocês Galera, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixe de não gostar Deixando-se para os outros vídeos E tchau! Tchau!